Me diga se sua mãe não merece uma poltrona reclinável? Claro que merece! E da Plenitude você tem vários modelos esperando você. Esse modelo que o Aldo vai reclinar em teflon, vai sair só 5 parcelas de 58 reais. 5 parcelas de 58 reais é conforto que você precisa. Se quiser em couro também tem couro, tem conjuntos 3, 2 lugares em couro reclinável. Tem sofá cama, sofá de 3 lugares que vira cama com colchão de molas Probel. 5 de 198, esperando você na Plenitude 0800 1249 90. Sempre uma promoção pertinho de você e uma loja também. Então liga!